Opa pessoal, tudo jóia com você? Eu sou o Ricardo do canal Vendo na França. Se você tem curiosidade de saber qual o salário aqui da França, do motorista de caminhão e outras profissões, fica aqui nesse vídeo que vamos falar sobre vagas de trabalho na França. Pra você que é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar seu joinha, pra não perder os próximos vídeos. Então pessoal, aqui na França, preciso de muita mão de obra aqui, em todas as áreas, mas principalmente na área de caminhão, eles estão precisando muito de motorista de caminhão. Pra vocês que tenham uma ideia, eles precisam de 16 mil caminhoneiros. Como que é, né? Então eu pessoalmente não sou caminhoneiro, só fiz esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, porque eu conheço a área, que eu sou mecânico de caminhão, eu sei como que é. E conheço bastante gente que trabalha nessa área também. E pra você que tá aí no Brasil e gostaria de trabalhar de caminhoneiro, você poderia estar tirando a carteira aí no Brasil e vindo trabalhar na França. Eu sei que não é fácil, os detalhes, tem muita coisa pra fazer, né? Não é só tirar a carteira e vim, tem a respeito dos papéis também. Mas eu vou tá fazendo outro vídeo pra vocês e falando de outras formas que você tem como vir pra França, morar aqui, legal, trabalhar de uma forma legal aqui. Uma delas é, se você tem entre 18 e 30 anos, né? Tem um novo acordo que a França fez com o Brasil, né? Que é o projeto Fares Trabalho. Você poderia estar pedindo esse visto já, pra vir trabalhar na França, né? Pra vir tentar a vida aqui na França. Eu vou tá fazendo outro vídeo, falando pra vocês mais detalhado sobre esse assunto e outros, e outro jeito mais que você pode vir trabalhar de uma forma legal na França. Se você tá em Portugal também, né? Você poderia tá transferindo pra cá a carteira, se você tem carteira em Portugal, você só precisa aqui pra trabalhar de motorista e caminhão, precisa da FIMO, né? Que é uma permissão. No Portugal é a CAN e aqui é a FIMO. E você poderia tá vindo trabalhar aqui na França, né? E qual que é o salário aqui, né? De caminhão aqui na França, de caminhoneso. Aqui depende muito do que você vai fazer, né? Se você vai trabalhar aqui por perto, assim, na região da França, você vai sair pra fora, pra outros países. Mas aqui, os caminhoneiros aqui, eles tiram em torno de 1.800 a 2.500 a 2.600 euros por mês, né? E depende dos casos, pode ser até mais. Então, pra quem gosta de caminhão, né? É uma oportunidade de se pensar, né? Então, pessoal, é só isso. Nesse vídeo eu queria passar pra você essa informação. Se você gostou aí, deixa o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal pra comprar os próximos vídeos aí do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, pessoal!